Música Na dica do Aido de hoje eu vou ensinar a fazer um aromatizador de ambiente que você pode usar como lembrancinha do seu casamento, como essas aqui. Música Então pra começar eu vou ensinar a fazer a essência. Eu vou colocar aqui 70 ml de álcool de cereais. Música Depois eu vou colocar 20 ml de essência. Aqui eu vou usar a essência de baunilha. Música E os 10 ml restantes eu vou colocar água. Música Depois de misturar os ingredientes, a gente tem que colocar em um recipiente com tampa, porque ele vai descansar. Música Música Para o corante, você vai ter que colocar em gotinha em gotinha para ver qual a cor que fica mais legal. Música Música Aí você vai mexendo até chegar na cor que você quer. Aqui eu estou usando um verde. Essa essência você pode deixar curtir por 3 dias. Se você quiser uma essência mais forte, o ideal é deixar esses 3 dias, porém, deixar 12 horas fechado e 6 horas aberto. Agora eu vou colocar a essência na garrafinha na garrafinha, na garrafinha da lembrancinha. Porém, quando você for comprar a garrafinha, ela tem que ter essa tampinha removível, porque depois é para colocar os palitinhos para o aromatizador de ambiente. Então, agora eu vou colocar a essência, não precisa encher tudo. E depois, só tampar com o lacre, né? E daí, eu fiz um rótulo. Esse rótulo é o logo do nosso casamento, que eu vou usar no meu casamento. E escrevi, agradecemos sua presença e a data. Mas daí, vai da criatividade de cada um. Música Depois, para concluir, eu vou colocar num saquinho de organza. Para essa quantidade de essência, 3 palitinhos. Então, fica assim, uma lembrancinha super legal para você dar para os seus convidados. Dá para fazer colorido também, aqui eu fiz de outras cores. E eu espero que vocês tenham gostado. Toda semana tem dica no Aidu. Música 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 Música